Vocês estão achando isso aqui tudo bonito, né? Lito! Romântico! Ah, minha gente, faça-me um favor, né? Isso aqui tudo não passa de uma pasmaceira! Olha, a bandinha me tocou com uma música da época do Onça e me coloca um passinho assim. Oi, oi! Sabe o que isso aqui tudo tá parecendo? A turma do Zé Pestana! Quer saber? Quer saber? Ô, João do Tambor Vigilante, você! Toca um funk aí! O que é que é que eu vou? Letta o bem, vou embora! 3, 2, 1! É bom mergulhar numa piscina O barco do que eu sou eu Mega com mania, como um monte de vento Se houver um pensamento, se não for fechar morreu É bom mergulhar numa piscina O barco do que eu sou eu Mega com mania, como um monte de vento Se houver um pensamento, se não for fechar morreu Mas era bom mergulhar numa piscina É bom mergulhar numa piscina Então se divertiu Pra nosar da vida e tudo olhar cadê o som Sumiu, olha cadê o som Sumiu, olha cadê o som Sumiu, olha cadê o som Sumiu Sumiu, olha cadê o som O barco do clima sou eu Mega-liponia com um monte de vento Se cober no pensamento Se não vou beijar, morreu E mergulhar no malzinho O barco do clima sou eu Mega-liponia com um monte de vento Se cober no pensamento Se não vou beijar, morreu Era com a primeira doceira Imitando o divertido Pra deságnar o hino inteiro Olha, cadê o som? Sumir, olha o som Sumir, olha o que é 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 o som Era com a primeira doceira